Fala galera que acompanha o canal Olho no Olho mais, tudo beleza? Maravilha, maravilha mais uma vez aqui com vocês, satisfação em tê-los aqui acompanhando nosso conteúdo no canal mais, assim como também esse conteúdo vai chegar para vocês no YouTube, é isso aí, se você não acompanha o nosso trabalho lá no canal mais, por gentileza, acesse o site aqui, www.olho-no-olho.com, para você ter maiores informações com respeito ao nosso trabalho, com respeito a esses testes de lubrificantes novos que a gente realiza aqui no canal mais, também disponibilizados no YouTube para vocês. Se você está acompanhando essa nossa série com respeito a análise de fluidos, você sabe que hoje trataremos com respeito ao número TAN, número TAN. Se você ainda não está acompanhando essa nossa série de vídeos com respeito à análise de fluidos, por gentileza, ao término desse vídeo, clique aqui embaixo, tem um link na descrição dos vídeos que a gente está fazendo referente à análise de fluidos, para você acompanhar todos os vídeos que a gente vai produzir com respeito a esse tema. Então vamos ao que interessa, abordar o assunto em pauta hoje, que é o número TAN. O que é TAN? Na tradução do inglês, total acid number, ou a gente pode traduzi-lo para número de acidez total, ou apenas número ácido do lubrificante. Ele é um resultado medido em miligramas de hidróxido de potássio por grama de lubrificante, no qual representa o nível de concentração de ácidos no lubrificante. Acompanhar a evolução do número TAN, então é muito importante para que você saiba como está a vida útil desse lubrificante, e consequentemente você pode preservar muito mais o equipamento ou o motor do seu veículo. Como devemos interpretar os resultados do número TAN? Para os resultados TAN, quanto menor, melhor. Porém, isso tem que ser levado em conta a sua variação frente ao seu valor inicial. Mas por que você tem que avaliar ele perante ao seu valor inicial? Os resultados para TAN, ou TAN, como eu costumo sempre dizer durante os vídeos, ele sofre interferência referente à sua carga aditiva que o lubrificante possui. Ou seja, tudo depende de cada projeto, para cada aplicação em que esse lubrificante vai ser utilizado, quais são os objetivos com esse lubrificante, e obviamente a carga aditiva qual ele contém. Porque essa carga aditiva pode interferir nos resultados para o teste TAN. E esses aditivos são aditivos principalmente voltados a antidesgaste, os famosos anti-wear, assim como também de extrema pressão aditivos EP. De forma que, dependendo dessa carga aditiva, o lubrificante com o seu uso, o consumo desses aditivos durante o seu uso, que ocorre a tal depleção, não é a depressão, é a depleção, a perca dos aditivos, vai fazer com que você tenha uma leitura diferente dos resultados. Sendo assim, quem desenvolve os equipamentos é quem tem maior capacidade de estar indicando qual seria um padrão, um valor limite para o número TAN. Como vocês podem estar visualizando pelo gráfico aí na tela, o valor inicial depende da formulação como eu comentei com vocês, isso aí depende da formulação de cada óleo. Alguns aditivos fazem com que o TAN inicial do óleo seja maior, porém com o consumo desses aditivos, o TAN primeiro decairá, chegando ao nível zero. Quando os ácidos da degradação forem gerados, então o TAN começa a subir, de modo que o aumento do TAN é então sinal de degradação do óleo ou contaminação por ácido. Quanto maior o teor de ácido no óleo, maiores serão os riscos de desgaste por corrosão da superfície metálica. O teste TAN é muito utilizado na linha industrial, porém ele também pode ser utilizado na área de motores a combustão, justamente de forma a auxiliar juntamente com a carga TBN, com o teste TBN, avaliação para que se encontre o melhor momento de troca do lubrificante. Vale lembrar também que o teste TAN mede inúmeros tipos de ácidos, ácidos graxos, ácidos orgânicos e inorgânicos. E à medida que o óleo se oxidar, esse número TAN vai se elevando e elevando, representando que está no momento de se fazer a troca do lubrificante. Como eu disse anteriormente, tudo depende de cada projeto de motor ou equipamento. Ou seja, se aquele determinado motor ou equipamento sofre em demasia com a formação de determinado tipo de ácido, por exemplo, ácido sulfúrico em motores diesel pesado principalmente, isso vai refletir nesse número TAN com a sua aferição e ele deve ser realizado com certa frequência para você acompanhar, uma vez que você pode ter uma leitura equivocada do teste TAN, tendo em vista que os aditivos podem influenciar no seu resultado. Porque no momento inicial ele está com o número elevado, ele tende a cair, chega numa estaca zero, onde que ocorreu a perca de aditivo, nesse momento o aditivo está se degradando, está tendo a depleção. E aí depois quando ele começa a subir, aí sim representa o estado de degradação desse lubrificante, onde que aí ele deve ser, está sendo indicado a necessidade de substituição desse lubrificante. Beleza galera? Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais com respeito ao que é o número TAN, o número TAN, para que vocês possam interpretar não apenas esses resultados, mas também possa auxiliar vocês na interpretação de resultados de lubrificantes usados, principalmente voltados na linha industrial. Se você gostou, deixa seu like maroto, isso ajuda bastante a divulgação dos nossos vídeos aqui no YouTube. Se você gostou mais ainda, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e não se esqueça, obviamente, de que você deve estar assistindo os outros vídeos que a gente vai postar na sequência com respeito a esses testes que a gente faz em análise de lubrificantes, ensaios de lubrificantes novos, para a gente estar avaliando, conhecendo um pouco mais com respeito às inúmeras normas e também características fisico-químicas de cada produto. Tá ok? Então, se você quer conhecer mais com respeito ao nosso trabalho, acesse o site que está aqui na descrição. E muito obrigado, até o nosso próximo vídeo galera, forte abraço, fui! Tchau!